Dom Casmurro, de Machado de Assis, capítulo 135, A Xícara de Café. O meu plano foi esperar o café, dissolver nele a droga e ingeri-la. Até lá, não tendo esquecido de toda a minha história romana, lembrou-me que Catão, antes de se matar, leu e releu um livro de Platão. Não tinha Platão comigo, mas um tomo truncado de Plutarco, em que era narrada a vida do célebre romano. Bastou-me ocupar aquele pouco tempo, e para em tudo imitá-lo, estirei-me no canapé. Nem era só imitá-lo nisso, tinha necessidade de incutir em mim a coragem dele, assim como ele precisara dos sentimentos do filósofo para intrepidamente morrer. Um dos males da ignorância é não ter este remédio à última hora. Há muita gente que se mata sem ele e nobremente expira, mas estou que muita gente podia, poria termo aos seus dias, se pudesse achar essa espécie de cocaína moral dos bons livros. Entretanto, querendo fugir a qualquer suspeita de imitação, lembra-me bem que, para não ser encontrado ao pé de mim o livro de Plutarco, nem ser dada a notícia das gazetas com a da cor das calças que eu então vestia, assentei de pôr-lo novamente no seu lugar, antes de beber o veneno. O copeiro trouxe o café. Ergui-me, guardei o livro e fui para a mesa onde ficaram as xícaras. Já a casa estava em rumores. Era tempo de acabar comigo. A mão tremeu-me ao abrir o papel em que trazia a droga embrulhada. Ainda assim, tive ânimo de despejar a substância na xícara e comecei a mexer o café, os olhos vagos, a memória em desdêmona inocente. O espetáculo da véspera vinha intrometer-se na realidade da manhã. Mas a fotografia de Escobar deu-me o ânimo que me ia faltando. Lá estava ele, com a mão nas costas da cadeira, o olhar ao longe. Acabemos com isto, pensei. Quando ia beber, cogitei que não seria melhor esperar que Capitú e o filho saíssem para a missa. Beberia depois. Era melhor. Assim disposto, eu entrei a passear no gabinete. Ouvi a voz de Ezequiel no corredor. Vi-o entrar e correr a mim, bradando. Papai, papai! Leitor, ouve aqui um gesto que eu não descrevo por havê-lo inteiramente esquecido. Mas crê que foi belo e trágico. Efetivamente, a figura do pequeno fez-me recuar até dar de costas na estante. Ezequiel abraçou-me os joelhos. Esticou-se na ponta dos pés, como querendo subir e dar-me o beijo do costume. E repetia, puxando-me. Papai, papai! Papai! Papai!